Rapaziada, eu tô aqui no Minecraft Pocket Tietchan mais uma vez, trazendo aqui pra vocês, galera, mais um episódio da nossa série de Toca e Reveja as Guerras da MCP, sim, estamos no episódio 2, então se você gosta dessa série, já deixa o seu like, que se me motiva a tá fazendo cada vez mais vídeos, e se não for inscrito, inscreva-se no canal, ativa o sininho, eu tô postando 3 vídeos por dia, meio-dia, 3 horas da tarde e 7 horas da noite, galera, muita coisa aconteceu, mano, primeiramente, segue aí nas redes sociais que tá aparecendo aí na tela, pra dar aquela moralzona, né, galera, enfim, eu tava perdido e eu encontrei essa bússola aqui no meu inventário, e fui seguindo e vim parar na cidade de novo, Eu dei uma farmada e finalmente consegui fazer o Delinquente, eu li o comentário de todo mundo e muitas pessoas falaram, Crazy faz o Bad, mas eu quero ver como se faz o Bad, tá ligado? Ah, falta o Valhalla, galera, deixa eu ver como faz o Valhalla aqui, Delinquente, Valhalla, falta qual pra fazer o Valhalla, oxe, ah, tá no meu inventário, mas eu tava ganhando pra fazer o Mike, galera, bom, pra fazer o Mike, é bem, mano, é bem fácil fazer o Mike, é bem fácil fazer o Mike, mas eu quero ver também como, ó, o Drac, Mike e Capitão, precisa do Drac sobre o Capitão, E pra isso precisa de 3 Drac, caraca, mano, o Crimson tá na minha frente, mano, o que você tá fazendo aqui na minha frente, Crimson? E aí, mano, é de boa? Tranquilo, eu tava vendo aqui os crafting, velho, crafting? Aham, ah, cara, sabe o que que eu preciso? O que? Um Mike, velho, achar um Mike só, apenas um Mike, e eu acho que eu achei, ele tá ali, tá bem tranquilo, velho, caraca, mano. Mano, eu só queria uma coisa, velho. O que? Ah, você já vai fazer o Valhalla? Eu quero fazer o Valhalla, porque... Você quer focar no Bad? Mano, não, tipo, é que eu sou, eu já terminei de ver, tô aqui, eu vendi várias vezes, só que, eu tô no Mangala, galera, só que eu sou muito fã da Valhalla, Valhalla e Black Dragon. Ah, tá ligado. Mano, eu sou fã do Mike, é isso? Não, eu sou fã dele, só que eu não, tipo, não sou muito fã da Tomor, tá ligado? Ah, você não é fã da Tomance. É. Ah, sei lá, mano, anime é tudo confuso. Mas o Mike do Drac, nossa, eu gosto pra caramba. Não, sim, pô, o Mike do Drac são os bravos, mano, são os bravos, né, velho? Vou botar um bagulho. Não sei se você já viu o mangá, mas... Já? Mais pra frente, tem aí um personagem de Toca Vivente, aquele é brasileiro. Ah, eu não lembro. Mas peraí, Crinzo, peraí, peraí. Ele é um de mais forte. Mano, eu tenho que ver aqui o meu inventário, peraí, rapidinho, Crinzo, nossa senhora. Nossa, Crinzo, mano, eu tenho muito azar, velho. Muita azar, porque, mano, eu não consigo pegar pilhagem, velho. Nossa, mano. Mano, mas é como o Divi, mano, azar na sorte... Como assim, azar na sorte? Azar na sorte e sorte no amor, mano. Cara, né, você tá no Minecraft, mano. Pô, eu não vou encontrar um amor aqui no Minecraft, né, cara? Vai, né, tem muita gente que precisa encontrar um amor. É, você aqui, né, Crinzão. Você vai ser o meu amor, né, Crinzão. Então ele é? É. Tá falando isso, velho? Cara, eu vou conseguir fazer o modo do Mike e o modo do... Talvez do Bad, mano, aí eu consigo ver qual é mais forte, tá ligado? Só que eu tenho que achar um Ender Chesh pra guardar, porque eu não vou ficar andando, tipo, com dois, tá ligado? Vou andar com dois modos super, hiper, mega OP no meu inventário. Você tá falando isso aqui, mano? Ah, você já tem Ender Chesh, velho. Cara, vai salvar demais, mano. Que isso, obrigado, mano. Cara, calma aí. Pronto, peguei tudo que eu queria. Nossa, eu vou conseguir fazer o modo do Mike agora, velho. Beleza. Sério, eu tenho aqui, ó. Vamos lá, Mike. Aqui, consegui fazer o modo do Mike. Beleza. Agora eu tenho que tirar esse meu modo aqui, que é o modo delinquente, porque com o modo delinquente eu faço a Valhalla. E com a Valhalla eu faço o Bad, tá ligado? Aqui, ó. Obrigado. Valhalla. Vamos ver. E Bad. Pronto, eu vou ver qual é mais forte aqui, ó. O Bad, ele é da força 5. Vamos ver aqui, o Bad dá força 5. E agora vamos ver o Mike. O Bad é mais forte, você acredita? É porque tem dois Mike. Tem o Mike e o Mike líder. E o Mike é capitão, pô. Bom, eu quero estar começando a ruxar já nos meus modos, velho. Deixa eu guardar então esse Mike aqui. Eu tô com o cabelão? Ah, dá, né? Massa, né? Gostou? Tá com o cabelão do Bad. Massa, né? Eu quero ver o negócio aqui. O primeiro que faz... Ah, tem que fazer a Tomã. Cara. Não, é... Nossa, é difícil, hein? Soldado Moeiros. Tem o modo do Mike? Cara, tenho. Nossa, eu queria fazer um soldado Mabels, sabia? Não vou conseguir fazer. Credo, mano. Por quê, velho? Pra upar. Pra chegar na Tomã, tá ligado? Pra chegar na Tomã, você tem que ser da Mabels primeiro. Tipo, umas coisas assim. No anime, né, que você tá falando. Não. Aqui na Adam. Entendeu? Mano, a pilhagem é muito útil. Porque, tipo, às vezes um delinquente já dropa oito do bagulho. Se tivesse pedido... Oi. Diga oi a um novo membro da Vaiala. Você tá de Valhalla? Ah, massa. Mano, a Valhalla é muito boa, velho. O uniforme é muito bonito, mano. Cara, eu gosto do uniforme da Tomã, velho. Sendo bem sincero, acho o uniforme da Tomã mais bonito, mano. Eu não sei, mano. Mano, galera, se tiver um cachorro latindo aqui atrás, é porque o meu vizinho... Sou eu. Né, que o cara que mora aqui atrás, ele, tipo, tem o... Aquele lugar aqui tem um monte de cachorro que cria, tá ligado? Tá ligado? Canil. Não, não sei se é canil, mas ele cria uns três cachorros. Bom, o... Aí, Crazy. O Drank tá falando comigo. Chama o Drank pra cá. Pra onde? Pra onde? Pra cá, tipo, manda um tel aí pra ele. O Drank é do nosso time. Eu sei, mas eu não sei a corda daqui. Não tem corda. Ai, velho. Fala que é no ginásio. No ginásio. O suficiente aqui já? E você tem que ficar mais forte. Toma aqui, mano, emprestado. Depois você me devolve. O que é isso? Minha espada. Deixa eu ver, pilhagem? Nossa, não. Nossa, pilhagem é para aspect, sharp, 5. Nossa, valeu. Mano, pilhagem nessa área você não tá ligado o quão bom é, velho. Tipo, é... Sério. Meu Deus, é divino. É divino. Cara, a gente vai ter que guardar essa espada. Não vamos pro PP com ela. Velho, é sério. Eu derrotei dois mobs e já tô com 32 essências. Nossa, então guarda, mano. 32 essências. Não, você já tá ligado. Dava muito. Eu tava farmando. Por isso que eu já fiz bem rápido. Então, mano. Caraca, velho. Pilhagem. Se você fazer o pilhagem aqui, você fica um passo à frente, velho. Tipo, de todo mundo, tá ligado? Nossa, é a melhor coisa do mundo a pilhagem aqui nessa... Não. Tá, tem que achar. Tá aqui, ó. O Drank tá aqui, ó. O Drank tá aqui? Aqui, ó. Ah, nice, velho. Beleza. E aí? E aí, Drankão. E aí, Drankão. Oi. Eu sabia que o Chris tava aqui também. É, o Chris é um dos nossos. Inclusive, já deu a espada famosa pro Crazy. Mano, o Chris já ajudou. Ele mata um e pega 32 de TP. Pega um hit? Não, não. Mata um e pega 32 de TP. É tipo... Mano, a pilhagem nessa era muito boa. Então, o que que eu queria falar com vocês, mano? Ontem eu conversei com o Crazy pra gente poder fazer uma, tipo, uma aliança. Só que ele falou que ia pensar. Véi, não tem como pensar. Ah, porque o Inês já tá de time com Khan e com Reverse. Então, isso que eu ia falar. E ou vai ser a gente se unir, ou vamos ficar sozinhos. Então, vamos ter que se unir, véi. Porque ele... Eu não tô inventando questão de time. Ele falou pra mim na minha cara ontem. Eu só não boto você porque você... Eu não confio. Então, eu vou chamar o Khan e o Reverse. Tá certo. Não, eu confio em você. Ô, Crimzo, você tem... É... A Reg TP3? Eu preciso de três. Eu tenho, eu tenho. O TP3 eu tenho, mano. Não, consegue mudar alguns? Cara, eu quero fazer... A Tomã, o Drank. Tomã? Mano, vamos falar... Por que você não faz a Valhalla, o Drank? Depois a gente pode ficar com a Tomã. Eu já tenho, ó, Valhalla. Eu já tenho. Valhalla é maneiro. Uhum. É, eu já tô de Valhalla ali, tá debaixo. Você tem uns innings aqui sem me dar a Valhalla, então, não? Como assim? Eu? É. Aí, tipo, você pega o seu próximo modo que você quer fazer da Tomã, e eu te dou a Valhalla. É que, tipo, pra fazer o meu modo, eu preciso... Qual modo você tá dando, Mike? Toma aqui. Pega aí. Eu tenho outra, Valhalla. Ah, boa, Crimzo. Dá pra fazer na verdade. É, porque, tipo, o Crimzo tava com uma espada muito boa, o Drank. Ah, entendi. Tipo, é o extremo de boa, tá ligado? Rapaziada, nós tá ficando muito forte, então, mano. Cara, o que que falta? Falta, tipo, algumas coisas só... Se eu precisasse só dar mais 3 TP daquele lá, eu já tinha, tipo, um passo pra Tomã, tá ligado? Aí fica faltando um passo pra Tomã. Eu só tenho o TP 2 aqui, mano. É, eu preciso de 3 TP 3, mano. Aí, putz, mano. 3? Aham, 3. Toma aqui. Você tem... Caraca, Cris, você... Poxa. Mano, eu tava entediado. Eu comecei a bater nos bichos e dano. Dá muito TP, então. Nossa, essa espada dá mesmo. Muito TP, velho. E se liga. Enfim, galera. Pronto. É, eu vou agilizar meu processo aqui, porque o meu próximo modo que eu quero fazer... Deixa eu ver o negócio. Depois do Valhalla, seria o da Tomã também, então. Ah, eu tô com o Capitão... Mano, eu tô com o Capitão Morbius, tá ligado? É... Falta... Mano, eu tô... Mano, quase. Papo. O quê? Tipo, eu tô um passo da Tomã. É, o próximo. Agora só falta, tipo, 7 TP3. Só que agora já é muito, tá ligado? 7 TP3. Aham. 7 TP3 e já faço a Tomã. Então. Você tem 7 TP3, Cris? É o meu último. Beleza, mano. Valeu. Cara, eu vou ter a Tomã, mano. Aí se a Tomã for mais forte, eu dropo... Ah, você já tá até de bate, mano. Irmão, pai é bom. Agora não tem mais TP. Agora não tem mais TP. Demorou aqui nisso. Você já ajudou demais, velho. Tá, poxa, mano. Mas eu, pelo menos, com a Lucky Block, eu consegui fazer isso aqui, ó. O quê? Calma aí. Vai ser uma vantagem pra gente também. Não sei se é mais forte que a minha espada, mas como eu não vou usar a minha espada, eu vou usar isso aqui, ó. Toma. Pronto. Meu taco de baseball. Um espinho. É, porque a minha espada eu não vou despertar, porque ela dá muito TP, mano. Então, eu vou ter isso aqui que é 10 de dano. Cara, a Tomã, ela ainda é mais fraca do que o Bad, sabia? Mas qual é o bom? Que da Tomã, eu upo pro Takemichi. É, e do Takemichi, pra upar pro Draken, precisa de dois Takemichi. Não precisa de dois Tomã. Não precisa de dois Tomã. É, só Tomã, só Tomã. Se você fazer mais um Tomã, a gente consegue. Caraca, mano, aqui. Nossa, que fácil, mano. O que que vocês fizeram? Cara, eu tô com Tomã. Dois Tomã, você já faz o Draken. É muito fácil, velho. Você tá com Tomã? Faz o Draken sub-capitão. Sim. Caramba. Véi, é... Como é que você fez isso? Ah, o Bad não é difícil. Mano, vamos fazer o Bad. O Bad é muito fácil, ele dá força 5. É, toma aqui, Drank. O quê? Beleza, faz o Bad. Mano, a espada que o Krinzo deu, o Drank, ela é tipo um anjo, tá ligado? Aham. Nossa, velho, é muito boa, mano. Mano, eu só não peguei cap, mas eu tenho maçã dourada. Eu tenho maçã dourada essa espada. O PVP tá 1, eu vou guardar essa espada. Mano, eu vou... Se quiser farmar, mais um pouquinho pra farmar, irmão. Não, eu vou guardar, eu vou guardar. Tem uma espada aí que vai me dar, velho? Tipo, espada... É porque a minha é da aspecto de fogo, é muito ruim, eu não gosto. Cara, dropa pra mim, então, aspecto de fogo. Tá bom, velho. Taco de beisebol é bom. É o... Dá oito de dano. Tá bom, pode ser. Você tem um aí? Um, só tem um com o espinho, que dá 10. Deixa eu ver. Não, é de raiz não tem nada. Tá bom, pode ser com o espinho. Taco de beisebol. Mas a de raiz eu não vou ter nada. Calma aí, calma aí. Pera aí. Tu tem madeira? Tenho não, mas tem aqui, ó. Toma aqui, ó. Pega essa taba aqui. Perto de um monte de árvore, velho. É, pega essa taba aqui. Eu vou craftar aqui o meu HTTP, eu acho que você tem que fazer 3. Eu acho que 3 é o que pode fazer. Ah, tenta fazer aí. Toma, você pode fazer 3. Mano, 3 já tá ótimo, velho. Vocês estão reclamando, 3 é muito. Fez? Aí, tô com o taco. Rapaziada, então o bagulho é o seguinte, já que a gente é um time agora, a gente tem que se ajudar ao máximo. A gente vai montar o quê? A gente não vamos botar nome por enquanto, não vamos botar, sei lá, Tomã, não vamos botar Black Dragons, por enquanto é uma aliança. No final a gente vê que time a gente bota, qual o nome a gente bota. Aliança do Drunk. Não, aliança de nós, mano. Não tem um time, não tem um líder. Cara, sabe qual vai ser o bom Drunk? O objetivo é matar o Inês. Ah, você tem aquela espada com aspecto de fogo? Eu tenho, eu tô aqui. Mas você pode me dropar, porque minha espada não dá nada. Ah, mano, aspecto de fogo deve dar muito bom em PVP, mano. Então, nossa, já era, vamo. E aí, vocês querem ir pro ataque, quer fazer o quê? Mano, eu tô indo botar aqui agora, velho. Tá mesmo? Vixe, velho. Agora que eu gostei, mano. Agora o bagulho vai ficar louco, hein? Nossa, agora vai. Modo Bage. Mano, deixa eu ver aqui o negócio. Só que o tenso é que os modos é só 4 minutos, galera. Vocês têm que ficar atentos com isso. Ah, no detalhe, se não me engano, o modo Bage, ele é... Ele é... Mais forte do Drunk. Eu acho que não, hein? Eu acho que sim. Será, mano? Pô. Você é, acho que sim. É, não sei. Aí. Então, ah, sabe o que? Eu tenho Drunk. O quê? Só que eu acabei de perder. Meu Deus, eu perdi. Nossa, eu tô me batendo aqui. Tô me batendo aqui. Cadê, cadê, cadê. Volta, volta. Corre, 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 corre. Eu enriquei aqui, já tá me batendo. Eu enriquei aqui, já tá me batendo. Eu enriquei aqui, já tá me batendo. Ele tá de Bagei também. Pronto. Tá pegando fogo. Já junta, já junta, já junta, já junta. Vai lá. Beleza. Arrebenta, arrebenta, arrebenta aí. Ele tá de Capi? Não sei. Ele tá de Bagei. Não, mas ele tá de Capi também, eu acho. Eu acho que tá, ele tá de Capi. Ah, mas eu tô de Capi. Sou eu, Drunk. Sou eu, Drunk. Beleza. Ele tá gastando muita maçã. Ele tá gastando muita maçã. Ele tá focando no Crimson. Tá me batendo, tá me batendo. Foge, 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 Crimson. Beleza. Mano, o cara veio aqui. Mano, vai atrás do can, porque o can deve tá sozinho. Caraca, vai lá. Beleza? Tá. Vai lá. Meu Deus, hein. Mano, será que vai ser bom a gente se separar? O que que você fez, Crimson? Forçam. Nossa, eu vou morrer. Foge, foge. Você tá quase morrendo? Tô. Beleza. Ele bate nele. Opa. Tá, ele caiu no combo. Sério mesmo? Era dois, né? Era. Arrebenta ele, arrebenta ele. Pronto, come maçã. Come maçã, come maçã. Você não tinha bastante? Já comi já, já comi Capi. Beleza. Só que o osso... Ah, ele tá comendo a dona normal. Ele tá comendo a dona normal. Deixa eu inventar... Ah, beleza. Tô sem calça. Vem cá, Chris. Vem cá, Chris. Você tem maçã normal? Tenho. Vem cá. Ah, tá. Então tá de boa. Boa. Corre, mano. Mete o pé, mete o pé. Você quer fugir? Não sei, mano. Você que sabe. A gente pode cair em bochicada, mano. Você tem como fugir? Tenho. Você quer... Você serve de isca? Nossa, ele vai ficar em mim. Ele tá ficando em mim. Deu ruim. Tá. Tô fugindo, então. Vai pro lado oposto. Ele vai matar. Calma aí, mano. Calma aí. Não é tão assim, não. O quê? Ele tá muito atrás de mim, velho. Aqui, Chris. Atrás. O quê? Pera. Calma. Você quer que eu fuja? Você tem depido. Não tem? Você tem depido. Não, não tenho. Não tenho. Puts. Esse é o problema. Dá o olhe nele, gente. Tem que dar o olhe nele. Dá o olhe, dá o olhe. Dá o olhe... Então. É, o modo pode... Tinha uma ideia. Bate nele, bate nele. Vem pra direção dele, que o modo tá acabando. Tá. Vai lá, reativar. Mano, ele não para de te seguir, velho. Vamos lá, reativar, mano. Eu sei. Eu tô querendo sair. Mano. Conseguiu? Tô quase, tô quase. É que ele tá agindo muito na minha casa. Mano, ele não para de te seguir. Dá mais uma volta na casa. Dei. Beleza. Conseguiu? Quase. É, consegui. Conseguiu? Não, assim, ele tá me atrai. Meu Deus. Cara, esse cara é muito... Mano. Como é que saiu, velho? Mano. Cara, eu tava indo pvp, velho. Meu Deus. Mano, eu fui apertando. Cadê o time dele? Será que o time dele tá bem? Caraca, velho. Eu vou morrer. Eu vou morrer até o gastando tudo, mano. Todo o meu recurso. Não, gasta o dele também, velho. Eu gasta o seu recurso pra ele não pegar nada, nada. Tá ligado? Nada. Vou morrer. Mas... Eu tô quase morrendo. Putz, mano. O pior é que eu... Mano, eu fui pro caminho oposto, Cris. Ah, ele tá correndo. Ele tá correndo. Ele tá correndo. Ele tá correndo de você? Tá. Meu Deus. Não, ele tá correndo de você ou atrás de você? Ele tava correndo de mim, comendo o pão, agora quer vir pra cima. Ah, ele devia estar com fome. Mano. É. Eu tô vendo o Drank e Khan aqui. Vamos aí, Crisão. Ah, é dois aqui. Beleza. Ponto, Khan foi. Beleza, falta só a reversa. Tá, ele com o meu cap. Vamos esperar o efeito da capa passar, galera. Tá, tô com esse modo Mike. Não posso morrer. Beleza. Tô com esse modo Mike. Acho que o efeito da capa já passou. Tá, deixa eu ver. Tem que ter um Ender Chess por aqui. Tem um Ender Chess por aqui. Ah, ele tá ali. Tá, o efeito já passou. Mano, ele não tá com o modo forte. Passou mais rápido. Beleza. Tá, mas ele tem cap. Tá, ele com o meu cap. Espera o efeito passar. Quanto tempo eu tenho de moda? Mano, ele deve estar só esperando o Ender voltar, tá ligado? Ele deve estar só esperando o Ender voltar. Mano, qualquer coisa logo tá com fogo nesse modo aqui. Beleza. Tem que ficar ligeiro, tem que ficar ligeiro. Caraca, rapaziada. Bom. Tem que ser atento, tem que ser atento. Isso é louco, mano. Ah, tem que ficar meio que de longe. Tô sem Ender Pio, né? Armadura como tá? Tá safe. Bota isso. Beleza, coloca a mão nesse daqui. Pronto. Tô bem, tô bem. Cara, dá pra levar o Reverse, mano. Bom, eu fiz ele gastar duas cap. Eu não faço a mínima ideia de quantas cap ele tem. Tá ligado? Eu não faço a mínima ideia de quantas cap ele tem. Mas, eu tenho que tomar cuidado com o Ender. Porque o Spy é manjado. Mano, quantas cap será que o Ender tem? Eu sei que o Ender tem muita cap também, mano. Eles tem... Ah. Pronto. Eles tem muita cap. Pera. Beleza, mano. Tá bom que minha tomã tá lá guardada, galera. O bom que minha tomã tá muito guardada nesses daqui. Eles até se reunindo. Hum. Certeza que eles foram se reunir. Galera, é bom também eu levar todos esses mobs que eu vi por aqui, tá ligado? Quanto mais eu farmar, é melhor, tá ligado, rapaziada? Quanto mais eu farmar, é melhor. Não importa se eu vou efetar on ou não. Se eu farmar, é bom. Quanto eu tô? Nossa, só três. É, a plenagem salve, hein? Ah. Beleza. Drank, Drank. Eu levei o Khan. Eu morri pro Ender, mas eu gastei muito recurso dele, mano. Mano, o... O Reverse tá fraco. Eu quase levei o Reverse e fiz ele gastar duas cap. Eu não gastei nenhuma. E o que ele tá fazendo? Você matou o Khan? Sim. E o Reverse quase. O Reverse comiu duas cap e fugiu. Só que aí eu tenho o problema. Eu acho que eles foram sem reencontrar pra vir uns três pra cima de mim. Porque, tipo... Onde tá? Eu tô no spawn. Os dois terem correndo pra mesma direção. E sem o Ender. Só que eu tenho certeza que vão voltar com o Ender. Tipo, eles vão fazer um modo superior ao Bad, eu acho. Você acha? Eu tenho certeza. Porque, tipo... O próximo é Tomã, não é? Depois do Bad. Sim, só que a Tomã é mais fraca. Só que da Tomã vai pro Draken. E não é difícil. Se você tiver duas Tomãs, você faz o Draken, que é mais forte do que o Bad. Eu tenho certeza que os caras vêm de Draken, então. Você tem Tomã? Tenho Tomã. Eu tenho um Tomã. Você tem um Tomã? Tenho. Nossa, mano. Vamos nos encontrar no mesmo lugar? Caraca, mano. Cadê, cadê? Cadê? Cadê, ó. Ah, tô aqui. Mano, eu quero achar o Khan, velho. O Khan? Eu levei o Khan e peguei o modo dele. Qual modo ele tava? Dois. Ele tá com o modo Mike. Cara, sabe o que vai ficar faltando, Crimson? O quê? Nossa. Um, dois, três, quatro. Vai faltar sete. Sete daquele. Nossa. Nossa, eu joguei fora. Vai faltar sete. Só tem três? Só tenho três? Nossa, não vai dar. Mas guarda o Tomã, então. Não, óbvio que eu vou guardar. Vou guardar tudo. Guarda. Tá ligado. Mano, mas o Ine tomou um pau bobagem, velho. É o quê? Juntou três nele, então. Foi, foi. Não, ele. Depois que comeu ele, eu fiz ele gastar muita maçã. Nossa. Então, ele gastou muita maçã, muita. A gente não tem que focar no Ine, tá ligado? A gente tem que acabar com o Reverse. É focar em todos. Focar em todos, eu acho. É que o Ine vai ser muito mais difícil, velho. Cara, mas é melhor focar nele agora do que deixar ele ficar forte e ficar mais difícil ainda. Mas a gente matando o Cão e o Reverse, a gente também vai ficando forte, porque a gente vai pegando cheio curso tudo dele. Com certeza o Ine deve compartilhar algumas coisas com ele. Então, a gente também vai ficar forte. Tanto que a gente tá quase conseguindo fazer o Draken. Só falta o 3. Agora você tem razão, velho. Você tem muita razão. É, estrategia, mano. O que foi, Draken? Mano, eu tô meio que num bagulho chinês, japonês, sei lá o que que é isso. Caramba, você tá em Tóquio, então, né? Não é China, velho? Ah, tô aqui com o Criso. Tá aqui com o Criso? Tô tentando procurar eles, velho. A gente tá tipo numa arena, mano. Numa arena? Tá, tô indo. É. Nossa, velho, é horrível jogar Minecraft sem coordenada. É. Cara, que negócio ridículo, mano. Tá, arena, né? Tá, vou chegar aí, então. Tá, tem que achar esses mano, velho. Caraca. E aí, rapaziada, cadê eles? Ah, não sei, mano. A gente tá seguindo a direção que Deus manda pra gente. Sério, mano. Meu modo acabou, velho. Deu sorte. Eu cheguei aqui e meu modo acabou. Ô, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Por quê? Aqui no Jardim, então. Oxi. Deixaram cinco maçãs douradas, velho. Oxi. Tu viu? Eu vi. Eu acho que alguém tava fugindo de alguém jogando maçã. Ou alguém foi cego e abriu like block e não percebeu. É, uma das duas. Caraca, velho. Mano. Toma maçã em Crazy. Eu tenho sete já, mano, da maçã normal. Ah, tenho sete. É? Tem quanto aí, Darenki? Mano, eu não tô usando nenhuma, eu tô usando poção. Ah, poção de cura, né? Tô usando poção de cura. Ah, valeu. Nada. Cara, nós tem que achar esses dois, velho. Cara, eu não tenho nada pra cá, velho. Cadê esse cara? Então... Mano, eu não conheço nada desse mapa. Eu também não, cara. Eu já me perdi várias vezes aqui. Tem 70 mil casas, 20 mil prédios. E o mapa é grande também. Esse é o problema. O mapa grande é o meu terror. Eu não sei pra onde fica nada aqui. Cara, eu também não. A gente tem que fazer alguma coisa, galera. Porque quanto mais a gente fica procurando, mais eles estão reunidos entre eles, né? E mais forte eles estão ficando. Mais forte eles estão ficando. A gente tem que ir à busca logo e cortar esse plano. Não cortar o mal pela raiz. Nossa, o Cris já lançou a da brava mesmo, Cris? Já lancei a da brava. A gente ia a da brava, filho. Nossa, o Cris... Mano, o Cris, você chegou com tudo, hein, mano? Caraca. Mas a gente é assim, filho. Foi mal, Crisão. Agora eu tô gostando, mano. Você é louco, Cris. Cuidado com o tempo de modo, hein? É, tem que tomar cuidado com o tempo de modo. Quando eu cheguei, assim que eu cheguei, minha modo acabou. Eu tenho que evoluir meu modo, mano. O quê? Você quer um modo do Mike? Eu tenho dois. Me dá aí. Então, né? Tem que achar um endochest. Pô, mas não faz sentido o modo do Mike ser mais forte que o Mike. É porque esse é o Mike do hospital. Porque tem dois Mike. Esse é o Mike do hospital. Tem o Mike e o Mike capitão. É. Lembra quando o Mike vai pro hospital de pijaminha? Ah, sim. Então, é o Mike do hospital. Depois da batalha contra... Contra, acho que... É, contra o Mavis. Então, não é o Mike, Mike, Mike. Pô, se fosse o Mike, não teria sentido ser fácil, né? E fraco. Cara, aqui já é perto do spawn. Eu lembro. Aqui já é perto do spawn. Nossa. A bússola... Não, se a bússola tá te levando, mano, tá de porra. Não, é. A bússola tá levando. Se a bússola salvou. Não seria se o Drank morresse. Cara, se não chegar a tempo, não. Eu não sei. Então, aqui é o spawn. O Drank falou que tava perto do spawn. Tá, tem... Agora já deve ter corrido. Ah. O Drank morreu pro reverso. Nossa, mano. Se o Drank morreu pro reverso, o reverso tá forte. Não, o Ine provavelmente deu pro... Quem tem ali? Quem tem ali? É o Drank. O Ine provavelmente deu alguma coisa pro reverso. Mano, aqui. Olha o cara aí, o cara aí. O reverso aí, o reverso aí. Olha o reverso aqui. Ixi, calma aí. Calma aí. Calma aí. Todo mundo de bad. Todo mundo se encarando. É, calma aí. O reverso vai vir, vai vir, vai tomar. O outro bad... Não nem responde. Os caras tão com dois. De boa. Qual aí é de boa? Ele tá reativando o modo. Vou reativar também. Opa, reativei também. Reativou, reativei, né? Cara, sabe qual é o esquema, Crinza? Eu acho que o esquema não é a gente lutar agora. Eu acho que agora a gente não aguenta. Vamos recuar. Vamos ralar. Vamos bater recuada. Vamos bater recuada. Vamos bater recuada. Sabe por quê? Eu tô pensando nisso porque eles têm cap, tá ligado? Porque o reverso já comeu duas. O reverso comeu duas. Posso falar uma coisa? Hum. A melhor coisa que a gente fez foi correr, sabe por quê? Hum. É, muita gente acha que, ai, fujão, fujão. Mas não, a melhor coisa que tem é usar a cabeça. Não, sim, agora foi tão fixo. A gente ia pra morrer. Isso seria burrice. Sim, eu acho que agora é bom porque a gente pega e faz, tipo... Cara, eu consigo ruxar em cinco minutos com aquela espada no Draken sub-capitão. Entendeu? E detalhe, essa questão, essa questão. Eles estão com base. Muito base. Porque ele matou o Draken, me matou. Sim. Só não matou você. Então eles têm Draken, não, base reserva, ou seja... Sim. Se a gente mata eles... Não vai adiantar de nada, não vai gastar recurso. Eles teriam outro modo, tá ligado? Eles teriam outro modo. Sim, não vai gastar recurso. E se a gente fosse lá pra morrer, a gente daria mais dois base pra eles. Não, é, eu tive, tipo... Cara, eu parei ali, fiquei olhando pra eles e ao mesmo tempo pensei, tá ligado? Não faz sentido porque nós temos o Draken sub-capitão na mão porque... Bom, com aquela espada é muito fácil fazer. É, a gente... Você consegue fazer agora, mano. Mano, se você mata um Mike, a gente tem que achar um Mike. Sim, então. Ali pra frente tem bastante, ó. Aqui, aqui, atrás, aqui, atrás. Só que eu não tô com a espada aqui, esse é o maior problema. Putz, mano. Eu não tô andando com ela. Eu tô, tipo... A gente pode botar no spawn que tem Ender Chess. Não, não. Voltar pro spawn não, a base deles é no spawn. Tá ligado? O que a gente tem que fazer? Lembra lá na nossa mini base? A gente tem que ir lá. Lá nasce muito bicho. Gente, eu vou pro spawn que dentro do Ender Chess tem Ender Chess. Eu guardo. Sempre isso. Eu tenho um Ender Chess aqui comigo, cara. Então bota aí, mano. Então, tá aqui o Ender Chess, velho. Mas, cara, ainda não dá pra fazer porque falta fazer outro... Mano, tá quase, tá ligado? Falta fazer outro quê? Outro Draken? É, falta fazer outro Draken, mano. Então, tipo... Bom, vai ser agora farmar, Crinzo. Mas, tipo... Cara, a gente também não tem muito mais tempo no servidor, mas... No próximo episódio a gente vai estar de Draken Sub-Capitão, velho. É um passo pra Mike. Farmar... Pra gente com essa espada aí é muito GG. Depois, quando você terminar de farmar, você me empresta ela que eu também quero farmar um pouquinho. Pode ser, a gente... Eu pego pra nós dois os itens, pô. Nós divide. É. Dá pra gente fazer dois Draken Sub-Capitão, mano. Uma espada com uma... Com um mob, ela dropa 16... Essência, 16 TP. Se você derrotar um Mike, ela dropa quase um pack de TP, tipo, com um mob. Tá ligado? Então, mano. É muito bom. É, então. Então, só farmar um TP pra gente que a gente faz o Draken Sub-Capitão junto, velho. Beleza. Então, Crinzo, eu vou farmar, pode pá? Tô voltando lá pro negócio, então. Então é isso, Crinzo. Eu te dei essa espada que você provavelmente ia farmar melhor do que eu. Demorou. Eu já sei de onde tá o negócio. Tá ali na frente. Então eu vou farmar. Beleza, Crinzo? Beleza. É nóis. Até mais tarde, mano. Até mais tarde, mano. Mano, rapaziada. Como vocês viram, eu tive que bater retirada. Eu fui mais esperto, tá ligado? Porque, cara, eu já tenho um Draken Sub-Capitão na minha mão, praticamente, mano. É melhor eu farmar e fazer o Draken Sub-Capitão do que eu ir lá com o Crinzo e a gente entregar, tipo, um bad, tá ligado? Ou dois bad. Porque eu tenho uma cap só. Uma cap não vai tankar os caras. Porque, tipo, o Reverse comeu duas cap comigo. O Enem comeu duas cap comigo. Então, tipo, se o cara gastou duas cap é porque eles devem ter umas 10 na mão deles, tá ligado? E eu só tenho uma. E, tipo, o Crinzo já perdeu alguns itens. Então, eu prefiro eu farmar, que o negócio tá ali atrás, ali nas minhas costas. Eu prefiro eu farmar do que, tipo, eu entregar um bad e ele ficar com mais bad em reserva. Porque eles tão com bad do Crinzo, tô com bad do Drank e eles ficariam, tipo, com o meu bad ou com o outro bad do Drank. Então, não, do Drank e não do Crinzo. Então, eu prefiro farmar. Mas, é isso, rapaziada. Vou ficando com o vídeo pra aqui. Se vocês gostaram, clica no botão de gostei. Se não for inscrito, se inscreve-se no canal, ativa o sininho. Eu tô postando 13 dias por dia, meio dia, 3 horas da tarde, 7 horas da noite. E o que eu vou fazer agora, galera? Vou farmar. Então, é isso. Valeu, falou e tchau. Fui, rapaziadinha. Até o próximo vídeo. É nóis! Fui, rapaziadinha.